Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de armamento, tiro e segurança privada. Eu estou fazendo uma série de vídeos tirando várias dúvidas das pessoas aí de acordo com segurança privada, arma de fogo no Brasil e etc. O vídeo de hoje eu vou falar sobre como ter uma arma de fogo legalmente no Brasil. Muitos vigilantes, agentes de segurança e pessoas civis comuns me perguntam como eu faço para ter uma arma de fogo legalmente no Brasil. Então nós temos dois métodos de ter arma de fogo de forma legal no Brasil. O primeiro módulo é através do SINARM, na Polícia Federal. O que você tem que fazer? Eu vou passar aqui, não vou fazer um passo a passo. Eu vou explicar para vocês de forma resumida, para o vídeo não ficar gigantesco, o que você tem que fazer. Se você quiser comprar para ter na sua casa uma arma de fogo para autodefesa dentro da sua casa ou dentro do seu local de trabalho, que você seja o dono responsável por aquele local de trabalho, não é onde você trabalha, se você é funcionário. Se você quer ter uma arma nessas suas condições, para ter uma arma no seu comércio ou na sua casa para defender a sua família. Você vai ter que ter uma delegacia do SINARM, da sua região da Polícia Federal, se informe lá primeiro da forma mais correta. Porque eles mudam as coisas meio que de acordo com o que eles querem e cada local tem meio que suas peculiaridades, apesar de ser uma lei federal, deveria ser igual para todos. Você vai ter que fazer, em suma, teste psicológico com uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, vai ter que fazer um teste de aptidão de tiro com um extintor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal, e vai ter que montar uma série de documentos, como atestados de antecedentes criminais, certidões negativas, comprovante de renda lícita, quer dizer que você trabalha em um local registrado, ou que você seja dono de algum comércio. Você também vai precisar mostrar um comprovante de residência, que você mora em um local fixo, que você não é uma pessoa que fica viajando, passeando, não tem um local fixo de morar. E vai montar praticamente um dossiê. Além disso, você vai precisar montar um comprovante de efetiva necessidade, que é para que você quer aquela arma. Você vai ter que apresentar isso para o agente do SINARM, da Delegacia de Polícia Federal. E ele vai analisar todo esse seu dossiê de documentos, se tiver tudo ok, ele vai te entregar um documento que te permite comprar a arma, que é uma autorização de compra. Então você vai procurar uma loja, devidamente toda correta, com tudo em dia, e vai comprar a sua arma de fogo, vai levar lá, e ele vai te dar nota fiscal. Você não vai sair com a arma, você vai até o SINARM, vai levar nota fiscal que você comprou a sua arma, e ele vai te dar autorização da guia de tráfego, você vai pegar essa guia de tráfego, tirar a arma da loja, que você já pagou, e levar para a sua casa. Essa arma que você comprou na Polícia Federal para a sua autodefesa, você não pode levar ela para estande de tiro para atirar, ou ficar passeando com ela por aí. É uma arma que você tem a posse dela para ter na sua casa, para defender você e a sua família. Beleza? Essa é a primeira via. Para atirar o porte, são os mesmos trâmites, mas na hora de você falar para que você quer ter uma arma, você já tem que ter comprado uma arma, e para atirar o porte, você vai ter que explicar nesse documento para que você quer portar uma arma, tá ok? E geralmente no Brasil, 99% dos casos, o porte de arma é negado. A posse de arma em muitos lugares também é negada no Brasil. Outra via de você ter uma arma de forma legal no Brasil, é pelo sistema de caçadores, atiradores e colecionadores. E você tirar o CR, Certificado de Registro de Armas de Fogo. Isso é no Exército, tá ok? É outro órgão, é o SIGMA. Então você vai até um quartel do Exército, onde tem a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados, a FFPC. Você vai até essa seção, vai se informar os documentos que precisa, porque lá você tem que montar uma pasta de acordo com a cor que eles pedem. Todos os documentos certinhos que vão ser bem parecidos com o documento que você levou para a Polícia Federal. Atestado de antecedentes criminais, comprovante de renda lista, atestado de capacitação de tiro. Tudo isso você vai montar no SINAR. Se você conseguir aprovar, demora entre 3 e 6 meses. Tem que fazer teste de tiro, teste psicológico. Todas as documentações, certidões negativas, tudo pessoal burocrático tem que fazer. Montar essa pastinha e levar lá. Se eles emitirem o seu CR, a partir do seu CR, do seu certificado de registro que você tem lá, você vai pedir para apostilar, é assim que se fala, as atividades de atirador. E se você quiser também apostilar de caçador, mas aí vocês vão ver os trâmites corretos que vocês precisam para ser caçador, qual animal que você pode caçar, a arma que você pode ter. Você tirando o CR, em suma, conseguindo passar lá, esperando a burocracia, os seus 3 a 6 meses, você vai poder comprar a arma. Aí você vai apostilar a arma no seu CR. Então você pode comprar duas armas longas de alma lisa, duas armas longas de alma raiada, duas armas curtas, e assim vai. Você vai escolher as suas armas e vai apostilar elas no seu certificado de registro. Então eu fui lá, comprei o meu revólver da Taurus, calibre 38, e vou apostilar ele no meu CR. Então vai ficar lá no meu documento de certificado de registro no exército, que eu tenho 38. Comprei uma espingarda calibre 12, 12 gauge, né? Comprei uma calibre 12 gauge, tenho lá... Calibre 12 gauge não, uma espingarda 12 gauge. Comprei ela, depois eu explico qual é a diferença entre calibre e tal, ok, pessoal? Diâmetro de cano, gauge, são medidas diferentes para arma 12, para 9mm e algumas outras armas. Isso vai ficar um vídeo mais complexo para outra hora. Mas aí comprei uma espingarda 12 e vou registrar ela, vou apostilar ela no meu CR. E eu sou atirador esportivo. Eu posso levar essas armas, transportar elas para o stand de tiro para atirar, para praticar. Ela, na mentalidade do governo e da justiça, não são armas consideradas para defesa. São armas para você ter na sua casa e transportar elas em não pronto uso, elas abertas dentro de uma maleta, do case, sem munição. Você leva ela para o stand de tiro, pratica, guarda tudo bonitinho, na hora de ir embora, abre ela, tira a munição, bota em caixa separado e leva para casa. A legislação permite que as entidades de tiro esportivo e seus participantes, seus atiradores, tenham o porte de arma para transitar com suas armas até o stand de tiro, para defender o seu acervo. Só que a Polícia Federal não confecciona o porte do atirador esportivo, fala que é competência do Exército. E o Exército fala que a competência de emitir porte de arma de fogo é da Polícia Federal. Então, o atirador esportivo não consegue a emissão do porte de arma, mas ele tem sim o direito de portar a arma para defender o seu acervo do caminho da sua casa para o stand de tiro. Então, não é crime se o atirador estiver portando a sua arma para defender o seu acervo até o stand de tiro. Só que ele não vai estar regularizado, porque não tem a documentação de porte. Então, você pode ser acabando sendo atuado por um policial que não tem a consciência da lei, do Estatuto do Desarmamento, que prevê o porte para o atirador esportivo e acaba sendo prejudicado, tendo aí um problema de ser constrangido, você que é sua família, tem que ir para a delegacia até explicar que o focinho de corpo não é tomado. A gente tem que brigar pela PL 3722 para acabar com esse famigerado Estatuto do Desarmamento e mudar as coisas. Pessoal, foi bem uma pincelada. Eu vou fazer vídeo explicando tópico por tópico de cada coisa sobre atirador esportivo, sobre caque, sobre colecionador, sobre atirador, sobre caçador, sobre arma de defesa. Vamos fazer vídeos separados. Esse foi um apanhado geral. Alguns vão falar, ah, faltou falar isso, faltou falar aquilo, ah, não é assim, não é assim. Eu vou explicar tópico por tópico separado em outros vídeos, ok? Por enquanto é só. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe a sua curtida, curte a fanpage da UTT, o Lista Estatical Training lá no Facebook. Um grande abraço a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, sempre. Fui!